Eu gostei de botar aquele menino de novo no pai de planta. Que menino? Aquele que a mulher dele fica fazendo graça na internet. Não pode comer pão, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Ah, aquela mulher é muito enjoada. Eu gosto da Ludmilla, aquela raça que o pessoal fala da mulher dela no Twitter. Um bom dia, entende? A mulher da Ludmilla tá no BBB? Ela tá, mas é porque ela quase não aparece. É o pessoal se encarnando na loja de planta. Amiga, você não quer aparecer? Não. Amiga, você não quer aparecer?